E aí eu voltei, fiz o segundo, a segunda abertura deu certo, o Silvio assistiu o piloto ficou bom, ficou bom vamos gravar agora o que vai pro ar aí gravei mais um, já tava um pouquinho mais tarimbado gravou, foi pro ar e quando entrou cara, deu mais ibope que a Jerica já no primeiro, cara que demais e continuou na semana, aí foi foi, aí a bondade do Silvio de manter você no ar, né, aquelas loucuras, que todo mundo fala que ele é louco, pode manter esse cara no ar muda grade, é, manda esse cara no ar, quem que é esse cara, famoso queima pô, se ele não fosse assim, quantos talentos ele deu oportunidade o Silvio, ele sempre teve essa coisa de fazer diferente, tem a coragem de lançar um cara da produção, quantos ele lançou é, pô, Luiz Ricardo tem um monte assim, Eliana Eliana, mas o Silvio sempre teve essa coisa assim, ele sempre soube fazer também com o dinheiro que ele tinha que quando ele começou ele não tinha grana, cara